Alguém entrou aqui ó Entrou aqui aonde? Na porta Ah lá Ou começou a prova agora Ó fica bem quietinha Ninguém fica aqui dentro a hora que é mais a prova Barulho de áudio Acho que começou a prova lá na rua agora Cê dormiu de jeans? Tá dormindo lá? Não Cê se escutou agora? Não, tava dormindo Tá te rindo, Regina? Então, é aquela luta do caralho, entendeu? Tá te rindo aí Olha só, eu e a Flavina já estão nos preparando psicologicamente Dá a mão, Flavina Porque tem 50% de chance, né? Tomara que a gente vai te desligar Nossa, gente, não mandou você já botar a formiga hoje Eu já vi que eu vou ficar um monte de testes É, eu vou chorar um pouco, sério Eu tô com paciência, tô sempre assim Com tanta coisa aqui Sério? Sério Vou sair hoje não empatada em todo mundo Se eu sair de formiga hoje, eu vou fazer macarrão pra vocês Macarrão bem gostoso Que macarrão? Ah, então não vou fazer nada Eu queria fazer macarrão Então não vou cozinhar Eu queria fazer macarrão e não tem Ó, Deus entrou A gente vai escutar os gritos quando entrar Se escutar e reja pra ele A gente sai e já vai chorar Não, pra escutar Não, mas se ela vai gritar Ela diz que vai gritar Vocês escutaram eu gritar na outra vez? Ah, tu sim Tu entrou na sede aqui, sim Sim, né? Não, né? Quando entrou na sede, sim Tu entrou assim Eu quero meu café, eu quero meu almoço Não Ele gritou Ele gritou Eu quero dizer que eu vou continuar dormindo Isso Ui, chique Não, mas depois falou assim Eu quero dizer que eu vou continuar dormindo Bem menos de áudio Eu sou o que menos dormindo Mas enfim Se dizer que eu vou continuar dormindo Sim, não Mas se eu escutar um barulho e rir Já peri Eu vou começar a chorar Eu também Vou começar a chorar Nossa, gente Que que é isso? Já peri Beis e Leandes abusados Que que é isso? Três vezes Quatro Você já foi três vezes É Se for agora é um mês consecutivo Bate recorde da fazenda de verão Eu vou poder botar em Eu vou poder botar no meu currículo Que eu trabalhei Mês e tudo Fui contratada pra ser empregada doméstica Na fazenda de verão Bate recorde da fazenda de verão Mas é legal bater recorde É um recorde Quando eu com o Heistens Imagina Assim mesmo? Imagina tipo sete vezes seguido Ah, acho que ela tá um Heistens Nossa Nossa, isso aqui é um sinal bom Eu tava procurando já pra tinha me dado O que que é isso? O que ele usava? Ah, tô tentando Se eu também Que vocês pra ser leite É Quer pôr os varovs? Que aí também Eu vou te ver Sabe o que é os varovs? Sim Que eu vou ficar na modinha Os que faz Lembra que eu tô morrendo Eu tô sem soro Eu tava sonhando Eu tava sonhando Eu tava sonhando Eu tava sonhando com a prova Tu acredita? Porra, tu acredita? Você tava fazendo a prova? Como é que era? Não com a prova não Com elas entrando aqui E quem que disse que ganhou? Ah, cara A última vez eu sonhei Não Eu vou ser sincero É a última vez eu tinha sonhado Que tu tinha perdido E tu ganhei Eu sonhei que a Karine perdeu Agora? Eu sonhei que a Nando Tô falando que não conseguiu O sonho sempre é o contrário Do que acontece na verdade Ah, mas eu não conclui Pô, sério A Karine tava gritando aqui E já perdi Já ficou assim Pedido dormindo Meia hora Vai tocar a horta logo depois, né? Aham Tipo 20 minutos depois Não, às vezes é menos Só tempo deles tirarem lá É Pronto Tempo deles tirarem lá Começou a ficar a horta Coelho e lixo Do caralho a quatro E aquela louça do caralho lá Imagina Aquela loucinha Eu gosto de ser formiga até Mas não Mas ser cigarro é ótimo Mas eu já fui formiga duas semanas Se cigarro é bom Mas não é também Mas se você quer fazer um ovo É horrível Uma semana é bom Duas é Duas é tolerável Três é Três é o inferno E quatro? Não sei Quatro é suportar Quatro é suportar Não, quatro a gente não quer saber A gente não é curioso Não quero saber, não sou curioso Eu queria entender se a pessoa Tipo Se é só a última pessoa A pessoa da última semana Que não pode ir na prova de novo É, só a pessoa da última semana Eu quero ir de novo, então É, só a pessoa da última semana Que não pode ir Sério? Sério Não pode ir? Só a pessoa da última semana Que foi Que não pode ir Se quiser repetir Outra prova Ah, mas eu vou querer ir também Não, é, mas É, porque vai que Tá, Betinho Que foi o que é meu perfil Eu quero ir, então Pra gente pegar nesse cigarro Mas eu vou demorar Repetir o perfil Ah, ô Rodrigo Põe uma prova aí de sorte Ah, tá ali preguiçada Porra, estou com o jogo por cinco vezes É difícil ter prova de sorte Isso Já falei Nossa, que demora Minha mãe deve estar assistindo a prova Nesse momento lá Desesperada Na reset, não Tua mãe também Tua mãe também Tua mãe não Aguenta mais trabalhar, minha gente Tua mãe também Tem faixa de Mariana dizendo assim Tirem a minha filha do trabalho Abaixa o trabalho escravo Abaixa o trabalho escravo na ponteira Gente, a mulher já trocou de roupa Sinta vezes Aqui, a mulher já não tá pitada Ele já ganhou uma prova também Tá tudo lá dentro do projeto Meu amor, como é que ele passa na psicóloga? Hum? Como é que ele passa na psicóloga? Eu não sei E vocês estão tensas, né? Hum, dá? Tô com medo da imagem que eu vou ver Entrando naquela porta Eu sei que se vocês ganharem Vocês vão comemorar Mas se a gente ganhar nem vamos comemorar Só vamos dar um abraço Eu falo, é normal Tô acostumado Não mudou nada Essa foi uma chance que a gente deu pro outro mudar Acabou, não deu certo Ó Mais ou menos Normal Eu tava mais confiante do que semana passada Nossa Eu não Eu sabia que o raça ia ganhar Não, não em relação a ti Mas tipo assim Que eu poderia mudar Porque duas semanas de formiga Tô tipo assim Ah, tem a nossa vez de ter cigarro Agora eu tô acostumada, sério Eu senti muito que o raça ia ganhar Senti demais Hum, mais Hum, mais Eu também senti muito que ia ganhar Mas eu não falava nada Eu senti que Só me dava, falava Ai, preciso ganhar Que nem aquela vez Que nem aquela vez Que foi o dano A galera tava achando Eu não falei pra ninguém Quer ver outra vez Que eu tava triconfiante Quer ver outra vez Que eu tava triconfiante Uma vez o Sáfio Eu tava triconfiante Não porque Que meu coisa Tu tá confiante agora, sinceramente Não Eu tava confiante Não, também não tô Tô Não pela menina Você pode ser surpreendente Não as vezes Não pelo jogo mesmo Que eu tô achando Sabe Tomara que esteja o contrário É mais intenso ficar aqui Do que fazer a prova, talvez Sério? Você fica agoniado Pra saber o que tá acontecendo Devia estar vendo uma TV Pra gente assistir Tive de ter ouvido Não, a gente já podia ver O que tá fazendo Não, vamos atrapalhar As pessoas Mas às vezes a gente vê O que eles estão fazendo É legal Passar com o problema Se tiver CV Vai caralho Passar com o problema Se tiver CV Depois se não a pessoa voltar Todo mundo ia ficar tipo Ah, por que não fez isso? Por que não fez aquilo, entendeu? Uma pessoa que perdeu Vai ser foda A gente ia ficar meio 15 anos Tu não fez isso? Tu não fez aquilo, entendeu? Eu não vi a hora de ter uma prova, hein? Tipo, nossa equipe contra a deles Ou cada um por si Entrou Entrou É minha barriga que fez esse barulho? Não É minha barriga Ah, é tua barriga Escutaram? E aí, Japeri? Escutou, né? E aí, Japeri? Para, Raissa Não deixe a voz nervosa Ah, gente, fala Escutou, né? Escutou, né? Escutou Ei, ri, Japeri Ela falou Sei lá, abusada Não, desabusada Escutei também alguma coisa assim Ele é uma rica que fizeram? Abusada Escutei Pô, Brana Ninguém me achou que me baurou, né? Tipo, isso da produção não me achou bom, né? Não O que é? A camisa minha O que é? Tô achando a camiseta branca minha Ah, mas teve gente que veio faltando também Aí você fala lá na dispensa Mas você guardou ela aí? Ou você já não vê ela? Ah, não, tava aqui Ela tinha marca? Porque se não tivesse vindo Quando não vem aí fala lá, mas se vê Impossível, ninguém mexe É Ah, eu tô querendo Meu irmão Vocês estão muito pitadoura O que eu já ia falar aqui? Eu também, né, Vitinho Ô, Vitinho, você é depressão? Eu vim pra fazer uma de verão Eu vou me divertir Virei escrava Era melhor ter ficado em casa Não Você tá ansiosa? Nossa, demais Eu também Demais, demais Eu tô Pô, mas eu sabia que quando a gente não crie Que ser efetiva que são... Tipo... Mas quando eu cisterro com vocês dois Olha só, sério Eu vou virar o quadro agora Eu vou ficar muito triste 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 a fomeça Eu triste não Eu vou ficar estressada Você não pode esquecer que a gente tem que comer, hein? Ô, Vitinho Quando precisar brigar com alguém pode brigar comigo, tá? Eu sou bem calmo Não, mas... Pior que aí eu sei que eu não vou brigar com você Hum... O Vitinho é calmo, é essa Ela gritou Alguém gritou Que? Sério? Alguém gritou Lá fora Ô, gente Silêncio Agora silêncio, vamos esperar Ai... Eu ouvi um grito agora Pera aí, gente Oi, gente Silêncio Acho que vai dar carinho Ela faz a minha roupa Ninguém tá gritando Ninguém tá gritando Gritou Gritou Puta que merda Eu escutei agora e rir já perdi Eu escutei agora e rir já perdi É, ela não ia gritar É Mas por que não? Eu poderia gritar também Ai, vai logo, caralho Ai, meu Deus Que prova de agilidade é essa? Que pressão de resistência? Eu tenho uma sensação sobre a prova, mas eu não vou comentar Ai, caralho Eu não vou comentar Ai, gente Você pode se cortar É, viu o Vitinho Eu acho o Raiz bonito engraçado Isso é mesmo Ele faz umas caretas Tipo... Põe uma copinha lá Eu vou Eu acordei a Flávia essa madrugada Falei assim Flávia, põe meu microfone Até o meu sonambulismo Tá sendo regrado Flávia Eu falei mesmo Põe o microfone E eu toda preocupada Peguei o microfone Órgão Não sei o que lá, o dia é caro Os meninos Provo E tal E eu, nossa É mesmo E pára Ai, gente Tô com uma dor de barriga Com as minhas funções aqui Tô com uma dor de barriga 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 Ai Ai Mamãe Mamãe Passou a sua cara A gente foi com uma dor de barriga hoje A gente vai se alimentar de... A gente vai se alimentar de... A gente vai se alimentar de... A gente vai fazer um ritual pra... Uhu! Nova Iguaçu Eu tô cadeira Vou te catar vitinha Chegaram Eu tô com uma dor de barriga